Qual é a análise que o senhor faz do desenvolvimento do quadro político e social brasileiro imediato e um pouco mais longe, um pouco mais remoto? O imediato que eu posso fazer é o seguinte, eu acho que o grande acontecimento que houve no Brasil nos últimos anos foi a luta pelo voto direto. O povo esperava que com o voto direto pudesse fazer uma limpeza, revogar toda essa legislação fascista, colocar na cadeia os torturadores, os assassinos, o povo pensar uma solução radical. Talvez não conseguisse, mas esperava que elegendo o presidente da república pudesse conquistar isso. Mas mais uma vez a burguesia deu uma solução conciliatória, porque a burguesia quando ela utiliza o povo como massa de manobra, porque ela precisa do voto do povo para defender os seus interesses. mas quando o povo começa a levantar a cabeça, quando já tinham chegado a 6 milhões de homens, de pessoas, nas ruas, naquelas grandes manifestações, que a classe operária sentia a sua própria força, que os trabalhadores sentiam que eram fortes, porque é uma manifestação com 2 milhões e tantos de pessoas aí na Praça da Sé, isso dá uma convicção de força ao próprio trabalhador. Quando chegar isso, já a burguesia se assusta. E aproveitou o pretexto de que o projeto do senhor deputado Dante de Oliveira não foi aprovado para parar o movimento de massas. Quando se naquela ocasião os 6 milhões de trabalhadores exigindo, o parlamento negou a eleição direta do presidente da república, racionalmente, qualquer um que tinha um pensamento lógico, racional, de então vamos aumentar isso para 7, para 8, para 10 milhões, para pressionar o parlamento e vamos conquistar. Mas não. Dá as costas ao povo, faz parar o movimento de massas, vai conciliar com a ditadura. E homens como o senhor Ulisses Guimarães e outros, que diziam para o povo, colégio eleitoral é uma instituição espúria e ilegítima. Mas dá os costas e depois vai votar no mesmo colégio eleitoral, espúrio e ilegítimo. Mas nem que a solução foi de conciliação. Nada mudou. Nada mudou. Foi o colégio eleitoral, ele elegeu o senhor Tancredo, o senhor Sarney. E aí estamos com este governo, que pela sua própria prática deste ano e pouco de governo de Sarney, nós estamos vendo que é orientar no sentido de descarregar todas as dificuldades da crise nas costas dos trabalhadores. Esse último pacote, desse empréstimo compulsório, já atinge a camada média. Aqueles que já têm alguns recursos, que têm um automóvel, etc. E que têm que pagar a gasolina pelo novo preço. E o senhor Sarney revela, com a sua linguagem, de que ele não conhece nem as leis do capitalismo. Era aceitável que ele não conhecesse as do socialismo. Mas pelo menos as do capitalismo ele já devia conhecer, porque ele tem que praticar. Mas as leis estão aí. E o que é que ele declara? Ele declara que os recursos que ele levanta agora, com esse empréstimo compulsório, ele vai realizar as metas, as novas metas que ele apresenta. Desenvolvendo, portanto, o capitalismo, que ele vai acabar com a miséria absoluta. Quando é justamente o contrário. O capitalismo, à medida que se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor. São os monopólios hoje. E a miséria, para massas cada vez maiores. O que vai é crescer a miséria absoluta. Não vai diminuir, não. Porque ele mostra que hoje está equivocado.